Pode até parecer uma coisa tão diferente Mas eu nunca sonhei com o meu desejo viver uma história Onde nela eu possa ser livre como criança Como criança, como criança Oh, 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 acho que eu esqueci o gosto da liberdade Ah, como eu quero ser novamente um sonhador Esqueci o que é ser tão assim Tão entregue as emoções sem saber o fim Ah, como eu quero Ah, eu quero muito sonhar Quero beijar Quero correr O fio que está chegando Está me mostrando Que eu quero tanto seu abraço Pra me aquecer Eu quero tanto seu abraço Pra me aquecer Quem sabe assim eu possa esquecer Tanta realidade absurda que não me aquece Em nenhum momento Quero teu beijo agora Quero teu cheiro agora Me faça esquecer Faça esquecer Faça esquecer Tchau, tchau.